No decorrer do caso Henri, denúncias de ex-namoradas do vereador Jairinho revelaram um perfil frio e violento do político que tinha o costume de agredir não só crianças, mas também as ex-companheiras. E é isso que você vai ver agora na terceira parte da matéria especial sobre esse caso que chocou o país. A morte do pequeno Henri Borel trouxe à tona feridas escondidas de outras crianças que passaram por traumas. Elas acusam Jairo Silva de Souza, o vereador doutor Jairinho. Hoje, preso pela morte do menino de quatro anos. A primeira denúncia veio da filha de uma ex-namorada do parlamentar. Hoje, com 13 anos de idade, a adolescente contou à polícia que quando Jairo e a mãe dela namoraram há oito anos, a menina, que tinha quatro anos na época, era agredida frequentemente pelo vereador. Ela afirmou que Jairinho teria afundado a cabeça dela na piscina, que teve os braços e pernas torcidos pelo vereador, que chegou a sufocá-la colocando um saco na cabeça dela. O depoimento da jovem foi acompanhado pelo advogado do pai de Henri, Leonardo Barreto, que foi quem localizou a família da adolescente. Quando a gente apresentou a tortura, acendeu uma luzinha na delegacia que poderiam ocorrer outros crimes e que o perfil dele poderia ser esse. Tanto é que a linha de raciocínio da própria polícia é desse comportamento. Não se surpreenda se aparecerem novas vítimas. O vereador negou todas as acusações e afirmou ainda que o depoimento da ex-namorada aqui na delegacia da criança e do adolescente vítima foi motivado por vingança, já que os dois na época se relacionaram enquanto ele era casado. Que segundo o político, a vontade da ex-namorada era que ele se separasse da mulher. A ex-namorada, que não teve o nome divulgado, também foi ouvida e confirmou toda a aversão da filha contada à polícia. Afirmou que, na época, não denunciou Jairinho por medo. Segundo as investigações, o vereador tentou desmerecer e constranger testemunhas durante o processo que apura a morte de Henri. A ex-namorada, que agora acusa Jairinho de agressão à filha dela, chegou a ter fotos íntimas divulgadas pela defesa do político. Nas imagens, ela aparece nua com uma legenda que faz referência a um procedimento de silicone pago pelo então namorado. À medida em que o caso foi ganhando repercussão, novas denúncias foram surgindo. Um outro depoimento da ex-amante Débora Melo Saraiva confirma que as agressões do vereador contra ela começaram em 2016 e que nem sabe contabilizar a quantidade de atos violentos de Jairinho porque eram muitos. O vereador teria ameaçado Débora de morte, deu um mata-leão nela e chegou a dar três mordidas na cabeça da ex-namorada em uma das explosões de violência. Sobre o filho dela, hoje com oito anos, Débora disse que a criança, com a morte de Henri, revelou que também era agredida por Jairinho. Em 2015, o parlamentar teria colocado um pano na boca do menino, ficado em pé no sofá e colocado o peso do corpo sobre a barriga da criança. Em outro episódio, o vereador teria colocado um saco plástico na cabeça do menino enquanto dava voltas com o carro. Em uma terceira oportunidade, Jairinho teria levado o filho de Débora para uma casa de festas, mas pouco depois informou que ele teria torcido o joelho. Depois de fazer um raio-x, ficou constatado que o menino tinha uma lesão grave e tinha quebrado o fêmur. Valéria Batalha, que foi babá dos filhos de Débora entre 2012 e 2017, lembra de pelo menos quatro episódios de agressão contra a criança. A avó da criança mandou uma foto para a filha do meu patrão e ela me mostrou a foto. Quando eu vi, eu fiquei apavorada. Ele estava com o rostinho. Sabe quando você, uma pessoa, ou sofre um acidente, ou leva uma pancada muito grande atrás? Ele não levou sopro, assim. Como se ele tivesse levado uma pancada muito grande aqui e que você fica com a face roxa, sabe? O menino estava com isso aqui roxo e os olhinhos estavam até fechados. Embora se trate de outros crimes, as acusações apontam para um histórico violento do político contra a criança e, por isso, são também analisadas pela equipe que investiga a morte do menino Henri. Pelo menos outros dois inquéritos foram abertos pela polícia para investigar a tortura de menores por parte do vereador.